É tão bom você perto de mim Resistir a tudo isso É tão difícil só pensar O tempo para nesse momento Só vejo teu olhar Nunca me abri pra ninguém Não posso negar, sonho em ter você em meus braços E quando estivermos juntos, juntos pra se amar Só um beijo e a lua pra testemunhar Só um toque pro meu corpo inteiro queimar Tudo é tão perfeito com você Nada vai nos separar Se arriscar e ir além e se te perder Por você esperaria uma vida inteira Estou aqui e só preciso De um beijo e nada mais Desejo De menina Eu sei que é preciso esperar Esse dia vai chegar E com você poder dançar Eu nunca me senti tão viva Então vamos juntos cantar Só um beijo e a lua pra testemunhar Só um toque pro meu corpo inteiro queimar Tudo é tão perfeito com você Nada vai nos separar Se arriscar e ir além e se te perder Por você esperaria uma vida inteira Estou aqui e só preciso De um beijo e nada mais De um beijo e nada mais Não quero te perder Jamais Agora que está comigo Não vamos nos perder Jamais 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 Só um beijo e a lua pra testemunhar Só um toque pro meu corpo inteiro queimar Tudo é tão perfeito com você Nada vai nos separar Se arriscar e ir além e se te perder Por você esperaria uma vida inteira Eu estou aqui Oh, eu só preciso de um beijo e nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Um beijo e nada mais Um beijo e nada mais Estou aqui Eu estou aqui Obrigado.